Olá pessoal, eu sou o Dio Casella e resolvi abordar sobre seis assuntos, seis assuntos, para você refletir nessa fase difícil, nesses dias de isolamento mais intenso, mais preocupado com novas variantes, novas cepas. Antes de mais nada, eu quero te pedir para que curta esse conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para saber das novidades e me siga nas redes sociais. Por favor, compartilhe e recomende meus vídeos e podcasts a seus amigos e familiares. Sou muito grato por caminharmos juntos nessa jornada. Legal. Chega, né gente? Chega. Ninguém aguenta mais tudo isso. Está pesado, está chato, está triste, está inexplicável. Desolador para muitos de nós. Você também deve estar vivendo de vontade de festejar, de se juntar a outras pessoas, abraçar. Nós somos seres sociáveis, ainda mais nós brasileiros, nós somos cheios de calor humano, cheio disso. Imagine como eu estou nos últimos 15 anos e eu vivi em auditórios, em hotéis, eventos por todo o Brasil, eventos lotados, todos cheios de energia, cheios de pessoas, cheios de trocas presenciais e troca de energia. Eu tenho feito eventos online, é verdade, com a mesma energia, é claro. Mas eu sinto falta daquele calor humano, daquela presença de gente. O que a gente vive é formado de pessoas. De toda sorte, eu tenho fé, tenho muita fé, porque sei que tudo vai passar. Por um lado, vamos tentar enxergar algo de produtivo em tudo isso que a gente está vivendo. Vamos pensar nisso. E como eu disse no começo, eu trago aqui seis assuntos para você resolver nesse momento de isolamento social. Eu disse resolver, porque talvez você tenha mais tempo, mais isolamento, mais momentos de reflexão, talvez um ar mais introspectivo com as notícias, talvez algo que nunca tenha sentido na vida. Vamos lá. Primeiro assunto que eu quero abordar dos seis. Você tem a obrigação de viver, de cuidar de você e dos seus parentes, das suas pessoas que estão próximas a você. Você tem a obrigação de cercar-se de cuidados para não correr risco de ser infectado pelo vírus. Se você não viver, não vai dar tempo de ouvir as outras reflexões. Legal? Vem comigo, vamos viver. É fácil. Claro que não. Ninguém está 100% protegido. Mas você não pode dar mole, dar sopa para o azar para essa situação que está acontecendo. Tudo isso, porque eu quero te deixar muito claro, tudo vai passar. Vamos repetir a cartilha que muita gente está falando. Vamos repetir a cartilha. Isolamento social em casa, direto e reto, só sai se precisar, ok? Não precisou, não sai, fica dentro. Se estiver fora de casa, dois metros de distanciamento, por favor, dois metros de uma pessoa para outra. Nada de aglomerações, nada de eventos sociais. Não é a hora de fazer festa, não é a hora de jogar truco. Não é a hora de jogar truco com aqueles amigos que berram sobre os outros na mesa. Não, não, não. Segundo a questão desse item, máscaras qualificadas. Nada de paninho simples. Pelo menos duas camadas de algodão que não permitam passar nem a luz. E tem que ser ajustado ao rosto. Aquele espaço lateral da máscara é muito perigoso. E o nariz, vamos combinar a coisa? Pelo lado de dentro da máscara. Vamos falar disso, tá? Se duas pessoas se encontrarem na rua usando máscaras, a proteção para ambos é de 80%. 80%. Se uma só estiver usando, essa proteção cai para 40%. Ok? Pensa nisso. Lave bem as mãos o dia inteiro, o máximo de vezes possível. Não precisa estar suja. Vai lá e lava. Lavou, lavou de novo. Lavou de novo. Vai lavando. É isso. Álcool gel nas mãos sempre que possível. Faça isso porque, olha, tudo vai passar. Acredite nisso. Segundo assunto que eu quero falar para você. Equilíbrio mental. Ó a profundidade disso. Preserve seu equilíbrio mental, sua saúde mental nesse momento de enxurrada de notícias pesadas. Faça mais que o possível para sair de tudo isso de forma honrosa. É, o equilíbrio mental é tudo nesse momento. Reflita sobre o que você vai contar para os seus netos e os seus bisnetos de como sobreviveu a maior crise sanitária que o mundo enfrentou. Você vai ter história para contar para eles. Então, o que você vai contar de diferente, de bonito que você fez? Uma coisa que a gente nunca pode perder é a esperança. Essa esperança, ela alimenta todas as nossas ações. E junto com o planejamento, são as atitudes que nos movem em frente. E não se esqueça, tudo isso eu vou precisar porque tudo vai passar. Se puder lhe dar algumas dicas para essa manutenção do equilíbrio mental, lá vão elas. Eu vou mandar para você algumas dicas. Faça coisas que te deem prazer. Aprenda um instrumento musical. Olha que bacana. Leia bons livros que elevem seu estado de ânimo. Ouça aquela playlist que você ama. Maratone aquela série que despertou interesse. Outra dica que eu te dou dentro desse tópico é filtre informações tóxicas. Principalmente de redes sociais rasas e de pessoas que cultuam a tragédia. A fake news e o extremismo político de qualquer lado é perverso para nós nesse momento. Isso é diferente de informar-se. Saiba que a indiferença tem informação e o que não precisa ser consumido. Tem coisa que não faz bem para a gente que nem vale a pena. Vibre com pequenas vitórias do dia a dia. Terminar um livro, uma série que você executou. Vibre. Isso é importante para manter a sua autoestima em alta. Cumprir metas vai te trazer um estado de ânimo positivo e te tirar um certo vazio. A sensação de que algo está sendo realizado é muito mais assertiva nesse momento. Outra dica. Cuide bem do seu corpo e da qualidade da sua alimentação. A máquina precisa de movimento e gasolina de qualidade. Legal? Ok? Ó, não abuse do álcool. Nem tem sido uma tendência nessa pandemia o maior consumo de álcool. Cuidado com isso. Cuidado com esses excessos. Mantenha sua rotina de horários para acordar, para as refeições, para os banhos, para o sono. Nada de cama ao longo do dia. Aquela cestinha de meia horinha no sofá pode até ser, mas cama, duas horas, três, não. Outra dica. Coloque armários em ordem, arquivos de computador. Aproveite mais para doar as coisas que você não usa. Puxa vida. Outra coisa legal para falar de equilíbrio mental. Use meios tecnológicos para conversar longamente com amigos. Chamada em vídeo. Aquele velho telefonema de 40 minutos. Faz isso. Volta a fazer isso. Ó, aproveite esse momento para investir num novo hobby. Essa é uma outra dica que eu te dou. Descobrir uma nova habilidade. Fazer networking. É bem importante isso. Se precisar, peça ajuda. Se você tiver um momento de baixo astral, muito mal. Não guarde a tristeza dentro de você. Troque ideias com alguém que realmente possa te acolher num momento pesado desse. Se precisar de ajuda profissional, vá atrás. Tem muita gente atendendo online para esse fim. Então, busque isso também. Reforço o mantra para você. Tudo vai passar. Absolutamente tudo vai passar. Terceiro assunto que eu quero falar para você é sobrevivência. Sobreviver. Terceiro assunto. Aqui eu falo de sua sobrevivência financeira. Olha que legal falar disso. Pergunto para você. Está fácil? Para a imensa maioria, não está nada fácil. Não está nada, nada fácil. Mas a gente tem que dar um jeito. A gente tem que ser criativo. Tem que tirar coelho da cartola. Porque tudo vai passar. Nunca se esqueça disso. Tudo vai passar. Mas antes de entrar no coração desse tópico, eu te faço um pedido direto aqui. Para você que tem seu salário garantido. Que está equilibrado e um bom emprego. Ou por um outro motivo que está com a renda familiar garantida. O apelo é o seguinte. Ajude quem precisa. Ajude. Perceba ao seu redor que tem muita gente dando sinais de necessidades profundas. Então ofereça ajuda. Você pode até continuar postando nas redes sociais as fotos da sua fartura dentro de casa. Você pode até continuar fazendo isso. Mas você vai ser muito mais útil. E isso é bem mais íntegro. Se na sua consciência você estiver leve. Ajudando quem está precisando nesse momento. Gente. Então o momento é de achar uma saída para a sua sobrevivência financeira. Legal? Vamos falar disso? Eu tenho visto. Eu tenho conhecidos cantor e cantora. Que estão fazendo quentinhas, marmitas e vendendo para a vizinhança. Conheço um super músico, artista de primeira. Que está vendendo frutas e legumes orgânicos. Olha. E ele está se virando. Ele está se virando enquanto o palco não acontece para ele. É a forma que ele achou de inovar. Uma forma de trazer resultado para dentro da casa dele. Tem gente que aprendeu a fazer doces. E estão oferecendo pelo WhatsApp e no Instagram. Ah. Não tenha vergonha não. Sabe por que você não pode ter vergonha? Porque tudo vai passar. Esse é o nosso mantra de hoje. Se você vender uma propriedade para enfrentar a situação. Não se perturbe. Não se martirize. Foi necessário. Foi necessário. Essa doideira toda. Ninguém. Nunca aconteceu. E ninguém imaginou que a gente ia ter que enfrentar essa fase. Fala sério. Que situação. Ah. Puxa vida. Que situação. Se o negócio não está sobrevivendo. O que dá para fazer diferente? O que dá para fazer diferente do seu negócio? Eu vou dar umas dicas dentro desse tópico para você. A primeira dica que eu te dou é essa aqui. Vender kits menores. Talvez mais baratos. Adaptar-se ao bolso atual do consumidor. O consumidor não tem muito. Já não está com muito capital de giro. Com muito dinheiro no bolso. Então vamos nos adaptar a isso. Delivery. 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 Com todas as medidas sanitárias. Esteja preparado para fazer delivery. Comunique-se diferente com seus clientes. Mande vídeos caseiros. Olha que legal. Pelo WhatsApp. Use uma linguagem mais próxima dos seus clientes. Use os stories das redes sociais. O mundo está digital, mano. O mundo está digital. Você precisa se virar dentro dessas situações. Se vira nos 30 aí, meu irmão. Vai nessa. Vendia para a empresa. Vendia para a empresa. Que tal vender seus produtos e serviços para a pessoa física? E vice-versa. Vendia para a pessoa física. Vai vender para a empresa. Você pode até se surpreender. Que tal experimentar alguma coisa na informalidade? Exatamente. Na informalidade. Qual é? Vai ficar aí de boa. De bode achando que o fiscal vai te pegar? Para com isso. Experimente. Quebre as suas crenças limitantes. Quebre essas crenças para poder realizar. Para poder ir além. Que tal sua empresa me contratar a minha palestra, workshop, live, vídeo, show musical? Sobre renovação do que se faz. Olha aí. Eu estou oferecendo meus serviços para a sua organização. Olha. Ofereça o que você pode transformar na vida das pessoas. E isso pode ser um marco nos resultados que as pessoas vão atingir. Não tenha vergonha não. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Quarto assunto. Quarto assunto. Reinventar. Eu adoro falar disso. Está associado com tudo isso que falamos no item anterior. Somado a sua mudança de mindset. Quando você muda o mindset, você muda a sua cultura de resultados. Eu tenho um amigo engenheiro que resolveu fabricar pães caseiros na pandemia. E vender pelas redes sociais. Ele fabrica os pães na casa dele. Sabe quando na vida ele tinha feito pão? Nunca. Nunca. Ele foi aprender e se reinventou. Sabe o que ele nunca mais quer ver? Ele nunca mais quer ver na vida dele? Engenharia. Obras. Areia. Cimento. Vigas. Fundações. Medições. Ele quer pães. O negócio dele são pães agora. Ele está encantado com o cheiro dos pães que produz. E com a crescente encomenda dos amigos e vizinhos e novos clientes que ele tem conquistado ao longo desse tempo. Olha. Tudo vai passar. E ele está super feliz. Um homem feliz. De farinha. Dos pés à cabeça. No lugar da poeira. Das obras. Quinto assunto. Futuro. Futuro. Fundamental você ter, manter ou criar suas perspectivas de futuro. É fundamental você ter isso. Tudo vai passar. E seu olhar para o futuro é seu combustível para o hoje. O hoje ele é feito do seu olhar do futuro. Relembre. Ajuste. Depolimento. Revisite seus projetos futuros. Sim. Eu tenho certeza que você os tem. E se ficar pensando, ah, que pena que a pandemia veio e matou o meu projeto. Você está se autodestruindo mesmo. Tenha fé. Tudo vai passar. Tenha fé. Porque tudo vai passar. Acredite nisso. Apesar do panorama atual. Não deixe de sonhar. Jamais. Não deixe de sonhar. Nunca deixe isso. Sonhar é combustível. É um combustível incrível para mantermos nossa motivação em alta. Sua motivação fica lá em cima com o sonho. Faça planos de viagem. Faça planos de passeios. Momentos que quer vivenciar com pessoas amadas. Traga beleza para os seus sonhos. Porque a chama da fé não pode se apagar. E você pode iluminá-la com a sua luz. A sua luz ilumina isso. Mantenha vivo esse seu projeto futuro. Um negócio novo. Um curso novo. Sei lá. Uma viagem. O projeto é seu. O projeto é seu. Então, vai lá. Adube para colher lá na frente. Sexto assunto. Seu Segredo Master. Seu Segredo Master. Esse assunto aqui é muito louco. É muito louco. Porque, olha. Você vai ver como vai ser interessante falar disso. Eu tenho certeza que você tem aquele projeto. Aquela ideia que nunca contou para ninguém. Você deve ter isso. Tenho certeza que você tem. Você tem isso. Aquilo que você guarda em um segredo num cantinho do seu cérebro. Ah, guarda. Guarda num cantinho do seu cérebro esse segredo. Eu falo aqui daquele projeto mais longo. Não necessariamente no final da vida, não. Mas é um projeto que vai coroar toda a sua existência. Todas as suas conquistas. Ou mesmo que irá manter o seu coração pulsando por muito mais tempo. Exemplos. Olha. Eu tenho alguns. Tenho vários. De algumas pessoas que me contaram aqui. Ao pé do ouvido. Ao final de um evento. De uma palestra. Num encontro que eu fiz para empresarial. O primeiro deles. Aprender a tocar piano aos 80 anos de idade. Bacana. Olha. Outro. Comprar uma propriedade de frente para o mar. E envelhecer. Ora tricotando. Ora olhando o quebrar das ondas. Que maravilha. Como é possível fazer isso? A pessoa ficar ali olhando. Outra ideia. É organizar uma ONG. Uma ONG para cuidar de animais abandonados. Animais que foram abandonados. Que foram deixados nas ruas. As pessoas têm isso. Têm essa ideia. Viajar de trem pela Europa. Falando uma série de idiomas. Conhecendo. Tem gente que quer isso. Parar tudo para escrever livros infantis. Tem gente que quer isso. Aprender um terceiro idioma. Talvez um quarto. E vivenciar uma experiência de dois anos. In loco. Lá onde só se fala esse idioma. Quero aprender a falar norueguês. Sueco. Vou lá para Noruega. Para Suécia. Passo dois anos. Outra ideia que me contaram aqui. Participar de maratonas de corrida pelo mundo. E tem o seu segredo. Você vai fazer o seu segredo. Celebre a vida. Não celebre o vírus. Celebre a vida. Eu sou o Dio Cazella. E acabei de falar para você sobre seis assuntos para você resolver no isolamento social. Vamos relembrar? Primeiro, viver. Cuidar da sua saúde. Você está inteiro com saúde, vivo, para continuar. Então, os cuidados que você tem que ter com a sua saúde. Segundo, a importância de manter um equilíbrio mental. Terceira ideia. Sobreviver financeiramente. O que você está fazendo para que isso... Para estruturar isso de verdade. Quarta coisa. A reinvenção do que você tem feito. Como é que eu posso fazer diferente? Cinco, pensar em projetos futuros. E o sexto, aquele projeto master que coroa a tua existência. Peço uma coisa para você. Jamais se esqueça. Tenha fé. Porque tudo vai passar. Tudo. Absolutamente tudo vai passar. Acredite nisso. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado.